Essa vanzinha aqui que eu vim, gente, passa de 10 em 10 minutos e a gente paga 3,50, é até mais barata do que ônibus, sabe? Aí aqui eu tô no centro, ó, vou falar um oi pra vocês, é que eu desci agora da van, acabei não falando oi, né? Bom dia, meus amores, tá um dia lindo, acabei vendo aqui essa van pra vir pro centro, que a minha madrinha falou pra eu vir falar um tchau pra ela, né? Que eu tô querendo ir embora, então já vou despedir dela lá e vou ver se eu acho aqui uma farinha de banana, que a minha acabou, Queria pedir pelo Mercado Livre, mas vai demorar muito se eu achar que já compro, né? Então vou ali falar um oi pra elas, vou mostrar aqui o centro pra vocês e a gente vai caminhando que é mais pra frente ali, tá bom? Vou virar aqui pra vocês darem uma olhadinha no centro aqui de Peruíbe. As lojas já estão aqui, a maioria aberta, eu tenho que comprar uma toalha pra... Ah, eu precisava pesar, bom dia, tem uma balancinha lá em casa, acabei não tirando da mala. É... o que que eu tava falando pra vocês? Asso do Mercado, Extra, acho que esse Extra aí que manda lá pra minha casa. Ah, lembrei, eu tenho que comprar uma toalha porque eu manchei a toalha da mulher lá de casa, toalha novinha, eu fiz o favor de manchar, né? Aí vou até comprar uma toalha, vou até dar uma olhadinha ali no melhor do braço, será que ali tem? Se não tiver, eu compro no Mercado Livre ou então eu pago pra ela, né? Eu acho que, sabe o que que aconteceu? Eu uso uma progressiva e eu acho que a progressiva na hora de enxugar ali a... Na hora de enxugar o cabelo, acabou manchando a toalha, sabe? Tinha visto no Mercado Livre, ia sair por 40 reais, não, ia sair por 50 reais um conjuntinho, não, 60 reais um conjuntinho que ia trazer pra mim entregar aqui em casa. Mas daí já tá aqui na mão, se eu não quiser comprar nada no Mercado Livre, daí se eu quiser ir embora antes, eu já não fico com pendência de ficar esperando, né? Aqui o extra, ó, eu precisava comprar umas coisinhas no supermercado, mas hoje eu determinei pra ir lá na minha madrinha. Vou falar um tchau pra ela, mostrar aqui o centro pra vocês, um centro bom, viu? Gostei. Não são caras as coisas, principalmente investimenta nessa loja aqui que eu vi, baratinhas. E então vou ver aqui hoje, ó, ali minha madrinha, falar um tchau pra ela, mostrar aqui o centro pra vocês e vou... Vou embora, daí compro o que precisar lá naquele mercado perto de casa. E como agora eu vi que a van é rapidinha, diz que passa de 10 em 10 minutos, tem van. Aí eu vou, vem outro dia pra ver se eu vou no supermercado aqui, eu vou lá mesmo perto, ou então compro ali, perto de casa mesmo. Peruíbe tem aproximadamente 70 mil habitantes, não tem Uber aqui justamente porque o Uber só em cidades acima de 100 mil habitantes. Americanas, ó, nem vou ver ali toalha, porque pra gente ver mais barato a gente sofre porque pagou mais barato, mais caro, né? Bom dia. É basicamente o centro é essa avenida aqui, né, gente, hein? E aí, ó, o centro é o centro comercial São José. Aí, olha, acho que também tem uma igreja ali na pracinha, dá uma olhada ali. Utilidades. que gostosa policiais na rua achei uma cidade bem segura talvez ali um local que eu fiquei que não é muito bom porque é afastado demais é bom para quem tem carro quem vem só para ficar em praia porque ali tem a praia bem pertinho olha uma feirinha bem bonitinha aqui gente Jesus Cristo pastel ai que vontade de comer um pastel bom dia o que é que é a igreja igreja centro comercial uma feirinha aqui de frutas e renda verduras é uma boa cidade gente para morar uma boa cidade bom dia olha os pãezinhos quem pode comer glúten eu comi um pedaço de bolo ontem mas não me caiu bem então realmente bolo para mim não é uma coisa que possa ser de glúten mesmo a gente acha que já está assarada aí que é abusar de novo aqui ó pior que é só coisa gostosa coxinha pastel bolo sorvete agora tem que voltar lá para pegar o Havan para voltar né então é 15 minutos para pegar ela depois 15 minutos para voltar para casa aí diz que o prédio redondo vira aqui à esquerda aqui é boticário é boticário vamos ver para cá né perguntar para alguém se eu entro nessa rua aqui ou se eu vou mais para frente ali é aqui mesmo mais uma rua com calçada para lá e a gente passa aqui ó atravessa aqui que ninguém para na faixa faixa é supostamente a faixa de pedestre é para dar prioridade ao pedestre né vamos ver se é para cá mesmo é bonita a cidade gente ó bem cuidada gostei viu ah lá mesmo o prédio só vou mostrar ali a região da praia para vocês também e depois vou lá falar um oi para minha madrinha dar um abraço nela depois eu volto para para trabalhar um pouco né ver se eu consigo fazer alguma coisa hoje gente bom dia aqui um shoppingzinho ó tem apartamento em cima hambúrguer atesanal hambúrguer atesanal preço único que pena que não tem loja de deve de ter né loja de produtos naturais mas mas onde que é o problema né se você está hospedado no centro você acaba pesquisando mais né agora como eu não estou então no ai bananau ônibus 4 reais e a van 3,50 a van passa de 10 em 10 minutos e o ônibus de hora em hora se tiver de hora em hora né olha que bonito aqui gente gostei do centro hein olha que bonitinho a Peruíbe tem um ET aqui ó ó é parquinho para as crianças bem bem legal gente tá tudo fechado as lojas talvez não abriu ainda que não é 10 né ou talvez também aí tem um parque de diversões bem aqui ao lado do prédio deve ser bem se lanchou já de noite né entendeu a minha madrinha disse que gosta de barulho gente conversando com ela ela falou ai eu gosto de barulho de movimentação de não sei o que de não sei o que falei ai Deus do céu gosto é gosto mesmo né acho que a maioria das pessoas não se importam né isso que é verdade com barulho só a pessoa que tem já essa sensibilidade que acaba não gostando né olha o topogã lá no parque roda gigante dar uma olhada ali na praia aí depois a gente vai eu já tenho cadastro aqui não sei se vão permitir que eu entre sem mostrar o documento porque agora entra com a face né tem o registro de que eu fiz pra entrar a primeira vez olha tem farinha de purana verde não sei se não mostrar lá pra vocês a espiada o que vocês acharam do centro gente uma boa cidade né eu gostei de peruí viu esse prédio aqui acabou se tornando ai um cartão postal na cidade né entendeu eu sei que aqui na cidade tinha também um lugar de lamas termais sabe lamas termais não é argila terapêutica só que pararam de que pararam de funcionar porque é caso das instalações que não seguiam as regras regras sanitárias sabe mas isso que ela é cura tudo né olha que praia gostosa gente olha que tem guarda vidas bem bonito aqui essa praia do centro viu olha eu tinha visto um pra alugar no terceiro andar aqui de frente pra essa avenida ó um dois três mas ele era de frente pra avenida já vi o barulho né também eram 36 meses de contrato teria que ficar pelo menos um ano aqui morando nele sabe aí não achei vantagem porque se eu já com 15 dias já ia embora né imagina e ficar um ano no lugar né vamos ver lá se eu falo um oi pra ela depois eu venho falar um tchau pra vocês tá bom aí vim passei nesse restaurantinho aqui no centro ó já falei tchau pra minha madrinha passei aqui no self service olha o tamanho do prato aí hoje eu tô comendo tô dando até o luxo de comer aqui um feijãozinho um caçãozinho aqui ao molho uma carninha também ao molho aqui de panela só que parece que é grande gente mas é salada que tem bastante alface aqui embaixo então por isso que tá parecendo que o prato tá grande bom vou almoçar agora depois eu vou falar um tchau pra vocês ali antes de ir embora tá já desci ali no ponto do mini preço as vans tem bastante van problema só é que para um pouquinho longe né agora dá uns 15 minutos até em casa mas mesmo assim esperar o ônibus uma hora e a van que passa de 10 em 10 minutos e ainda mais barato do que o ônibus ainda então compensa agora eu vou falar um tchauzinho pra vocês já comprei aqui aquela toalhinha passei nas lojas americanas comprar aquela balinha Vini que eu gosto também vou lá pra casa ver se eu trabalho um pouquinho então é isso gente o nosso passeio aqui no centro de Peruíbe deixo um grande abraço pra vocês e espero que vocês tenham gostado do nosso mini vlog beijinho fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau essa avenida é bem bonita ó cheia de arborizadas também bem bonitinha eu tinha umas coisinhas pra comprar no supermercado mas como eu tô com essas coisinhas já na mão eu vou amanhã caminhar cedo na praia e depois eu já venho aqui no mini preso pra comprar tchau tchau